Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui pra gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft, e hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Desafios Mind Girl! Eba! E hoje, pessoal, estamos aqui com o tema de mercado! Isso mesmo! Então, pessoal, se você já está gostando, já vai deixando o seu Like-A-Lation, Like-A-Lation! Yeah! Para a gente trazer mais Desafios Mind Girl aqui no canal! Isso aí! Então, bora para o vídeo, vai! Então, pessoal, bora lá! Bora lá! A gente já tem aqui a fachada dos mercados, pronta! Olha só, que bonitinho, pessoal! Só falta dentro agora! É, temos que começar, né? O da mãe é faminto, o meu é mata-fome! Já dá uma olhadinha aí na fachada e vê qual que vocês preferem! Aí vocês já dão um pontinho para quem vocês já estão gostando, se é o meu ou da mamis, né? Então, bora começar, mãe? Bora começar a decoração por dentro, então! Bora lá, pessoal! Corre! Olha só, tá vendo, pessoal, que o meu toldinho é rosa, mas dentro é azul? Eu achei que ficou legal, porque eu queria o teto azul, então... Então, vamos pegar todos os meus objetos... A Ju não consegue fazer as coisas sem ser colorido! Ah, pessoal, eu gosto, né? Estilo! Então, vamos começar! Eu pensei em... Que cor que eu posso pegar aqui? O rosa? Para colocar aqui só, tipo, fruta! Entendeu? A gente pode colocar aqui, ó! Tá colocando fruta? Ah, tem que colocar, né? Mercado? Ah, mas já tá cheio de fruta aqui fora! Ah, o meu eu vou colocar mais fruta! Tem que ter mais possibilidades, entendeu? Então tá! Né? Aqui a gente pega... Beleza, né, pessoal? Uhum! Acho que eu vou tirar essa... Não, vamos deixar ela... Deixa eu ver... Qual que é a outra fruta? Aqui, e essa aqui é o que? Laranja! Beleza? Vamos colocar a maçã... Vamos colocar isso aqui, né? Isso é muito importante dentro de um mercado, não é? O que é que é muito importante dentro de um mercado? Muita coisa! Ah, me conta! Muita coisa é importante! Me conta tudo, não desconta nada, mãe! Prateleiras é importante! Ah! Ah, prateleiras é importante! Tá, eu vou pegar aqui fruta, ó! Acho que eu vou colocar isso aqui... Opa! Vamos pegar essa banana... Isso! Olha só! Não tem tanta diversidade de comida, né? Porque a gente só tem o mod do Deco! É, mas... Mas já dá pra usar bastante, né? É, dá pra usar bastante coisa! Sim! O que é isso? Parece um moranguinho! Ah, isso aqui eu vou colocar porque é importante, né? Pra quem gosta, é claro! O que, mãe? Ai, vocês estão tão curiosas já de ver o da mãe! Tá, eu vou vir aqui e vou colocar uma luzinha, pessoal! E escrito fruta! Eu não sei se vai caber o frutasse, né? Mas vamos tentar, acho que até aqui... Ah, então você tá fazendo todo um design! Não! Tô entendendo, gente! Será que eu coloco assim ou coloco rosa pra combinar aqui? Aqui... Ué! Tá, legal! Não, calma, calma! Deixa assim mesmo... Pera aqui pra cá! Agora aqui um, dois... Aqui, eu acho! Ó, pessoal! Frutas! E a gente coloca rosa! Olha só! Já tá gostando do seu? Ah, até que tá legal, gente! É? Agora eu vou fazer a parte dos peixes! Você tem parte dos peixes também? Ah, é que todo... Acho que todo mercadinho tem, né? Um lugarzinho pra você comprar um peixe? É! Não sei se todo, mas... Mas o meu vai ter! Então, ó, pessoal... Ah! Ah, o meu vai ter algo... Não sei se no teu vai ter, mas eu não posso falar! Ai, tomara que não tenha! O quê? Talvez vai ser um diferencial! Não posso falar, gente! Vai ser um lugar só de doce! Ah, não! Doce é básico, né? Não é isso! Não, não! Não é... Não tá, gente! Depois você vê! Não vem tentar ficar adivinhando, não! Não, eu tô lendo a sua mente! Eu já sei o que é! Ah, já sabe nada! Não, isso aqui não, pessoal! Eu acho que eu vou vir aqui até aqui! Isso aqui, não preciso mais! Ó, pessoal, eu vou escrever mar, porque não vai caber frutos do mar! Então vai ser só mar mesmo! Beleza, como é que tá o teu, mãe? Ó, tá ficando bem legal! Tá ficando massa! Tá, por enquanto tá indo! Tá legalzinho, vai! Ah, então tá! É calzinho, gente! Não tá super! Ó, mar, mar! Fechou! Beleza! Acho que vou usar esse aqui, né? Fruta, mar! Beleza! Agora tá anoitecendo! Sério? Aí, beleza! Já amanheci! Eu acho, pessoal, que eu vou fazer aqui um negócio bem maneiro! Quer ver? O que você vai fazer maneiro? Conte-me tudo! Não esconda nada! Não, esconder tudo! Ó, eu vou vir aqui! Eu vou colocar... Será que é assim? Ó... Pessoal, quando vocês vão no mercado, qual que é a primeira coisa que vocês querem comprar? O que vocês pedem pra mãe de vocês? A primeira coisa! É, pessoal, o que vocês gostam, né? Sempre entrou no mercado, você fala... Ai, eu não posso sair daqui sem aquilo! Eu tô aqui pra isso, né, mãe? Sim! Ó... Ai, gente, eu gosto de iogurte com aquelas bolinhas! Eu gosto bastante! Com o M&M, né? Aham! É bem gostoso! Aham! E aí, pessoal, qual que é o de vocês? Tá, mami! Ah, o quê? Já terminou? Não! Ah, tá! Tomei na metade! Não, acho que eu tô na metade! Que susto, né? Aí vocês estão vendo, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Aí agora a gente pega... Tô vendo não! Pode me explicar com mais detalhes? Não! Agora a gente vem e coloca isso aqui que vai ficar bem legal, daí você vai ficar tipo... Nossa! Que maneiro! Ai, o que será? Ou não, né? Ou você vai ficar pensando... Nossa! Ok, beleza! Ah, eu só quero ver o que você vai achar disso aqui que eu tô colocando nesse exato momento! O que que é? É promoção! Não, gente! Eu não vou mais fazer aquilo que eu fiz! Quem se lembra da minha loja de promoção? Ficou muito engraçado! Ai, ai, pessoal! Ai, gente! É cada uma que eu apronto, viu? Tá, agora a gente vem e coloca uns peixinhos... Isso aqui, né? Que a gente tem que lembrar também! Ó, tipo assim... Ah, nós temos esse peixe! Que, na verdade, a gente não tem! Mas finge que tem! Ah, não! Ficou torto! Como é que é isso aqui? Vira pra cá, amiguinho! Ah, vai! É um detalhe, entendeu? Você olha... Olha só! Que maneiro! Entendeu? O que será? Nada! Nadinha! Nadar? Agora? Não, tô decorando! Não posso nadar, não! 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 Tá, mãe, aqui eu vou colocar uma batata assada, pessoal. Beleza, terminei! Terminou! Você terminou? Terminei, vai. Então tá, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu organizar isso aqui... Ai, tô nervosa! Eu tô pra fora, tá, eu tô esperando. Tá de dia? Tá de dia? Tá, vem. Tá. Ai, tô indo. Então eu vou aí primeiro, né? Sim. Beleza? Vem, mãe! Então, ó, eu vou fazer o tour com você, beleza? É, vamos aproveitar e ver desde aqui de fora com detalhes, né? Sim. Então, ó, você vem aqui, você pega o teu carrinho, você já vê aqui, ó, as beterraba, né? Ixi, esse peixe vai estragar aqui fora. Não, ele é de mentira. Ah, mas ele tá em cima de um bloco de gelo. É, aham. Ah, entendi, entendi. Aqui, ó, pessoal, as frutas, elas combinam com a cor do bloco. Ai, que chique! É. E aqui, o que que é? Ai, promoção, 50%, ai, eu vou comprar. Móveis de churrasco, mãe! Nossa, gente, gostei. Gostei. Peraí que tá anoitecendo. Aí, beleza. Gostei. Aí, beleza, você pega... Ah, chuva! Só é chuva! Tá de brincadeira? Você pega o seu carrinho... Aham. E você entra na lo... Não, no mercado. Mercado, entra. Tá, ó, temos um tapetinho e... Tcharam! Olha! Você colocou nome em tudo! Ah, meu Deus do céu. O que foi? Que isso? Eu vou... Eu vou... Que medo! Vai vir um tubarão me pegar, pessoal que tá fazendo compra! Que bonitinho! Aqui você comprou as frutinhas, tem aqui, ó, a fruta. Ah, gostei! Aqui, é só um detalhe, tá, de água. Que bonitinho que ficou esse esquadro de fruta, Ju! Aham, eu coloquei, tá aí. Que gracinha! Aí tem aqui as verduras, tá vendo? Aqui é o meu carrinho. É, o teu carrinho, tá vendo? Aí você vem pra cá, você vem no caixa e paga. É isso! E o doce das crianças, cadê? O doce! É a fruta! A fruta tem doce! Gente, esse mercado é fit! É verdade! Como que mata a fome? Ué? Eu vou ter que comer peixe, fruta e verdura? Mata super a fome! É verdade, mata a fome! Mata a fome, gente! Nossa, pessoal, ele é bem fitness! Aham! Tá, mãe, agora eu quero ver o teu. Bora lá, então vem aqui, eu vou fazer o tour com você. Aí... Ah, eu tô até vendo... Ah, tem TV lá! Veja bem-vindo ao faminto! Ai, eu estou com muita fome! Pega o carrinho, dá pra atender bastante cliente, olha o tanto de carrinho. É, tô vendo. Aqui temos frutas... Aham, ai! Aí, beleza. É, né? É meio difícil passar. Meio difícil passar, eu acho que eu tenho que puxar os carrinhos mais pra cá. Aqui, mais frutas. Temos uma sessão aqui de jardinagem pra você decorar a sua casa. Legal! Tá entrando aqui no faminto... Ai, meu Deus! Nós temos aqui, cereais, né? Arroz, tudo mais... Nossa, gente! Ah! Temos aqui, ó, a parte de padaria... Padaria... Aqui de doce, frutas e carne... Doce, fruta e carne, tudo junto. É que não tinha espaço, né gente? Tem que aproveitar o espaço. Aqui temos os frutos do mar. Lá em cima nós temos bebidas. Aham... Se você precisar de eletrodoméstico pra tua casa, temos também. Ah, yeah! Brinquedos pras crianças aqui em cima. Beleza. E aqui em cima do caixa, você pede pra moça do caixa ali, os produtos de higiene. Lá? Ela pega aqui e te entrega. Ô moça, me dá um desentupidão... E é isso, pessoal, porque é pequenininho, né? Daí tem os quadrinhos aqui, ó, que eu simulei, digamos que as promoções grudadas neles. Ah, gente, o tamanho ficou muito massa! Você gostou? Gente, o meu só tem fruta... É aquele mercadinho que você vai rapidinho pra não fazer a compra do mês. O da mãe já é a compra do mês, entendeu? É quase um supermercado, né? Tanta coisa que tem dentro. É um supermercado, mas é um mercadinho, pessoal. Então, ó, pessoal, vai comentando aí qual que você gostou, se foi o meu ou se foi o da mãe. Se você gostou do meu, coloque aí a hashtag Ju. Se você gostou do da mãe, coloque a hashtag Crias. Isso mesmo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, deixe seu fúrito, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha!